Diana, acho que você tá junto com uma criança agora Eu acho, meninas Diana só quer que a gente a convençamos Escolha seu setup e vamos treinar Quero saber, meninas Vocês não precisam me persuadir Vão treinar a ser mim Vocês não veem? Eu estou deprimida, com dúvida, com os meus sentimentos Isso é tudo certo Diana, não tenho certeza sobre o Zip e o Smile Diana, o seu coração não dá nenhuma pista? Acho que você tem que fazer isso Passar um tempo com o Smile e o Zip E escolher quem que é o melhor E o coração vai dizer com quem vai ser, meninas Mas esse é o problema O meu coração tá em silêncio Eu não sei o que fazer mesmo Agora eu não sei mesmo Diana, por que você quer ficar ouvindo seu coração Se você pode ouvir? Nós somos suas amigas, não somos? Então, se você quer estar com o Zip Você tem que virar como ele Rosto verde, círculos pretos sobre os olhos Você sabe, meninas É muito legal Porque você não precisa mais cobrir seus círculos pretos sobre os olhos com base Pela manhã Meninas, não é engraçado Além disso, se eu estiver namorando o Zip Vocês não serão mais as minhas amigas Porque eu não serei mais como vocês Diana, serei sempre a sua amiga Sempre Você é minha melhor amiga O principal é que você não me interfere Eu não quero ficar com essa pele verde Eu posso ficar com o Zaki E estaremos juntas com as olheiras e a pele pálida E a seguir a nossa equipe será chamada de Bunny Zombie Sim, meninas Então, meninas Estou seguindo o conselho de vocês Vou sair hoje com o Smile e o Zip E vou decidir com quem vai ser Quem vou escolher Diana, essa é a decisão certa Mas você sabe Eu sou a favor de você ficar com o Smile Meninas Então eu vou ouvir o Zaki hoje em um encontro Vocês não se importam, não é mesmo? Meninas, vocês sabem que se vocês namorarem zumbis A nossa equipe vai desmoronar totalmente Então é por isso, meninas Que eu vou dizer ao Zip Que ele apresente a vocês os amigos zumbis dele Então nós todas namoraremos zumbis E isso vai ser muito legal Não Sim, é muito legal Adoro Sim, meninas Imaginem Teremos um novo slogan Bunny Zombie é a melhor sucesso Estou esperando para o Bunny Zombie Diana, acho que você está ficando louca Ah-ah Leite Eu quero leite Leite Eu quero leite Eu quero leite Leite Penedores, peçam mais tarde Temos um comunicado, é muito importante Fazendo, fazendo Então temos a competição para a roupa mais bonita amanhã Quem usar a roupa mais bonita vai ganhar um prêmio E esse prêmio é de mil dólares Pizza, você tem que ganhar Vamos pagar as dívidas do trailer Espera, mas tem que ser um vestido, qualquer roupa Eu tenho muitos vestidos lindos Eu tenho certeza, essa competição é para mim Se você ganhar, eu poderia comprar uma bicicleta Patrick, se eu ganhar, eu vou comprar um anel lindo de diamante É tão legal, claro Mas os meninos podem participar? Não, Ryan Essa competição é só para meninas Poxa, eu quero mil dólares também Então, pessoal, se preparem Amanhã estará quente E a propósito, quem ganhar mil dólares vai organizar um bufê Sanda à frente Mascote, mojito para você Obrigado, Ice Está muito calor nessa roupa Senhor Talismã, diga-se Diz de ter sido a que a competição vai ser amanhã Porque não queremos nem vê-las Tudo bem, eu vou dizer a eles Então, vistam-se decentemente E vocês, rapazes, serão o júri Somos jurados? Patrick, você tem que fazê-los votar em mim Aham, Gigi, só porque você quer Ok, meninas Fiquem tranquilas, porque eu vou ganhar os meus sonhos Eu não apostaria nisso Pizza, você vai costurar um vestido hoje? De costura? Sim, você não está mais usando vestidos Você não os tem Certo, da sua camisa Então, da minha cueca Vamos costurar um mini vestido Combinado? Combinado Eu não quero treinar hoje Não estou com vontade nenhuma Minha, jogadora de futebol Finge que não os vimos Ei, Proxy está na frente Veja Ô, Dima Me leve para mais perto da Blonde Blonde O Coxa está me chamando Aham Ai, droga Oi, Coxa Pizza, limonada Meninas, uai, você saiu para o banheiro Não estou vendendo nada sem ele Onde você está me ignorando? E onde está sua amiga Zênia? Por que esperávamos por você durante todo o dia de ontem? É, você não veio Por que você está nos tomando, hein? É estranho O que eu digo? Diga a verdade Que você não o ama mais Mas eu nunca o amei Jogadora de futebol Por que você está nos seguindo? Coxa, a loira não te ama Nunca te amou E não vai amar Vai embora Mas as meninas estavam nos dizendo outras coisas Bom dia, é verdade Ai Coxa, você está colocando a loira Numa situação imparaçosa Ela não pode falar isso assim agora Não posso Tudo bem, Proxy Não chore enquanto encontramos outras garotas Você sabe quantas garotas estão nos mandando mensagens? O meu direct sai explodindo É, muitas garotas estão enviando mensagens para nós Muitas Parece que acabei de perder o namorado Coira, decida se você gosta do zíper ou do coxa E sabe como é difícil me decidir? Pizza, uma limonada O Ai está no banheiro Eu não estou vendendo nada agora Então meninas, quem vai dar uma carta para o Esmael? Lá, 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 lá Entendi Tá bom, eu dou Eu sou sua melhor amiga mesmo, né? Obrigada, Knoppa Você me ajuda muito Espera, eu quero adicionar um perfume Assim o Esmael vai se derreter e concordar em sair comigo Diana, o que eu devo dizer para ele? Knoppa, vá e apenas diga Esmael tem uma carta para você Você nem precisa dizer de quem é Ele vai entender tudo Diana, vai ser tão engraçado quando o Esmael não quiser sair com você Você vai acabar tendo só uma única opção O Zip Mari, eu vou te falar como é que funciona Comigo não é assim, todo mundo quer sair comigo Tá, então eu estou indo Vai A propósito, Diana, se você for sair com o Esmael hoje Eu vou dar uma volta com o Antimor também Ok, Knoppa, mas vá rápido, vá rápido Estou indo Então, ficou sabendo? Ah, fiquei É, passamos por cima da cerca de uma casa de campo E ficamos sabendo que garotas lindas moram aqui Tudo bem, você não disse nada sobre mim Ah, dissemos que três garotas legais estão morando aqui É, e elas são três garotas legais E disseram que podemos nos encontrar hoje e dar um passeio Ótimo Então, Esmael, novo começo de vida Nova garota, novos relacionamentos Ei, mas não conte isso para Knoppa Os jogadores de basquete, vocês estão aqui Oi, Timor Oi, Knoppa Tem algo errado? Não, está tudo bem Ok, Esmael, é pra você É, de quem? Pediram só pra te entregar O que você tem? Tá parecendo meio mal-humorado Tá tudo bem? Não, não estou no clima É, estávamos treinando um pouco cansados Ok, rapazes, nossos planos foram cancelados Eu vou com Diana para o encontro Tudo bem, se você estiver cansado, descanse Pensei, Timor, nós vamos a um encontro Mas se você estiver cansado, tudo bem Poxa, Esmael No encontro com a Knoppa deu errado por sua causa Eu não sabia que Diana me convidaria para um encontro É, poxa, Esmael Você realmente não joga debaixo de um ônibus Rapazes, não fiquem bravos Vão sem mim A Diana me deu uma carta Acrescentou perfume Ela me ama As coisas estão melhorando Escuta, Esmael As coisas estão melhorando, sim Mas meu encontro com a Knoppa deu ruim Ei, Esmael Não vamos mais lidar com você Você sabe que as garotas vão esperar por nós Então, devo cancelar o encontro com a Diana E vou ter com uma garota que eu ainda não conheço? Não, meninos, desculpe E se eu não gostar dela? Tudo bem Eu vou pedir a Knoppa para ir comigo no encontro Legal Eu vou ficar aqui sozinho ou o quê? Ei, você pode perguntar a Mary ou a Nastia Ok, Romeu Estou indo Obrigado Mary ou Nastia? E aí? Ele concordou Você já pode ir lá se arrumar Eu sabia O Esmael jamais iria se recusar a sair comigo Meninas, por que vocês não vão se arrumar? Vamos lá Vamos lá Você não pode acabar com isso sem nós Mary, vamos lá Eu tenho que me preparar para um encontro com o Zack Zebras, vamos lá Zebras, as mais fortes Zebras, são invencíveis Zebras, vamos lá Zebras, as mais fortes Zebras, invencíveis Sabe o que eu quero dizer, né? Zebras, vamos lá Zebras, as mais fortes Zebras, invencíveis Zebras, vamos lá Zebras, as mais fortes Zebras, são invencíveis Zip Zip Eu estou tomando banho Zebras, não entre Zebras, acabei de ver uma coisa Você não imagina o quê? Você me viu? Zalina está treinando Parece que ela quer voltar a ser líder de torcida Sério? Zebras, ela tem um rosto tão feliz Tudo bem meninas, eu estou pronta Juntos Claro que vamos Boa sorte meninas E você Diana, boa sorte Você encontra com o Smile Então Ice, faça suas asas fritas, todos foram embora, então vou comer demais Oh Romeu, vejo que está de bom humor Você quer experimentar um novo molho de pimenta? É muito bom Seja como for, me dê um molho de pimenta Então Romeu, me deseje sorte Ah, vai embora, você não vai conseguir Tudo bem, uma limonada para mim então, eu vou a um encontro Uau, os jogadores de basquete estão brigando As coisas acontecem, e você Romeu, quer uma limonada também? Não, limonada é para fracotes, chocolate quente para mim Romeu, por que você é tão agressivo? Eles estão indo para um encontro com uma garota, você está com inveja? É, vai embora para o seu encontro Vai ser mais rápido, estou com fome Sim, 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 está afetando Romeu, não fique bravo, tudo vai ficar bem Eu pensei que só as meninas brigassem, mas não, os meninos também brigam É claro, e não só brigando, mas também lutando Lupa Timur, desculpe, eu tenho uma missão importante te vejo já Que fracasso completo, uma falha completa Diana, você é tão linda Obrigada, Ismael, não poderia dizer mais nada Ismael, a sua aparência, você está em um encontro Onde está o seu terno, camisa, gravata, borboleta? Baby, pode se receber, você também não está de vestido Tudo bem, então Ismael, para onde nós vamos? Qualquer lugar que você queira Confio plenamente no seu gosto Tudo bem Zack Zalina Eu senti sua falta Nessa, não viemos para isso, entrega a carta É mesmo, Zack, dê para o zip, mas por favor, não leia, é da Diana Zack, eu senti tanta sua falta, vamos ao encontro, vamos Tudo bem, eu vou dar uma carta para ele Saia, o Azalina vai te ver Que droga, Zack, você vai ter medo da Zalina O que a Zalina pode fazer com vocês? Você é um adulto Nessa, por favor, vá embora O que está acontecendo aqui, Zack? Nada, Azalina, as meninas vieram, mas estão saindo agora As meninas podem sair sozinhas, ou eu devo ajudar? Não tem necessidade disso, nós já estamos indo Zack, vou esperar por você, hoje é perto do lago Zalina, por que você está agindo assim? Ismael, então, para onde nós vamos? Diana, você me disse que confia no meu gosto Bem, sim Então, confia no meu gosto Eu queria um sorvete, na verdade Ah, e eu não tenho dinheiro para um sorvete Caramba Mamãe, não precisa vir me alimentar, eu estou bem Você pode vir lavar a louça, porque ninguém fez isso Eu não tenho mais ninguém com quem eu possa contar, nem uma melhor amiga Ah, professor Mike Mamãe, está tudo bem Sim, hoje estou usando o repelente de insetos Diana, o quê? Professor Mike, eu tive uma briga com a Lia Lia Não, mamãe, não é minha namorada É uma rat Diana, está chorando Eu te ligo mais tarde, tá? Diana, o que há de errado? Professor Mike expulsa a Lia Lia Ela está gritando comigo o tempo todo Não é justo Hoje você está discutindo E amanhã vocês são as melhores amigas novamente Vai embora Então é isso? É assim, professor Mike? Obrigada, professor Mike Muito obrigada Ok, agora tenho que ligar para meu pai Ismael, por quanto tempo tenho que ficar com os olhos fechados? Abra os olhos Um, dois, três Ah, Ismael, é tão bom, obrigada Espera, mas você não estava sem dinheiro? E como você conseguiu aqui perto? Diana, é claro que eu raciocinei Eu sabia que você iria querer um sorvete Nossa, Ismael, você é tão legal às vezes Eu acho que até posso me apaixonar de novo por você Diana, então agora tudo será como antes? Hum, veremos, Ismael Então vamos fazer como antes Para que nosso relacionamento fique melhor Vamos fazer, Ismael Então, perdedores Vocês têm que se tornar alguém no futuro Eu acho que você tem que se tornar maquiador Eu acho que eu tenho que ir até uma cabeleireira Lully, maquiadora É melhor Ouça, Ryan É, maquiador não é para mim Eu sou jogador de bola E é isso Então, pessoal Vamos ouvir É legal ser maquiador Se você é um bom maquiador Você pode ganhar bastante dinheiro Ok, Ryan, nos diga Hoje eu vou ensinar vocês a fazer contorno Quem vai me dizer qual pincel devemos usar para uma base de maquiagem? Eu sei O pincel maior tem que ser usado como base Júlio, não O pincel do meio tem que ser usado como base Você é uma péssima maquiadora Certo, Karina Com esse pincel médio estamos fazendo uma base de maquiagem de alta qualidade Então, galera Por que vocês estão sentados aqui como no cinema? Encomendem algo? Sim, vocês estão atrapalhando o nosso trailer Peço que vão para um outro lugar Um segundo Ei, galera Meus cursos são pagos Depois disso, pago para você Ah, tudo bem Sentem-se, rapazes, sentem-se Não saia daqui Você não está nos incomodando Finalmente Diana, se toque Você vai ter encontro com o Zip Como foi o seu encontro com o Smile? Meninas, foi um encontro perfeito O Smile finalmente mostrou o seu melhor lado para mim Se arrume Você tem encontro com o Zip Diana, você tem que decidir hoje Smile Ou Zip Meninas, o que eu visto? Decida você mesma Ok, me ajudaram muito Muito obrigada, amigas É, por que você está mentindo? Onde está o perfume masculino? Ah, você é tão engraçado Quando se arruma para um encontro O perfume está no banheiro É, não me diga Eu pareço decente? Zip, onde você vai? Está escondendo alguma coisa de mim? É a Zip saindo em um encontro Com quem? É com a garota mais linda do mundo É, tudo bem, garoto Eu vou te devolver o perfume depois do encontro Zalina, seria útil para você encontrar um namorado Há muitos garotos fofos Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Caramba, onde será que está o Zip? Será que ele vai me deixar na mão mesmo? Bebês, olha aqui Zip, você veio Zip, saia dos arbustos É, eu não posso ficar visível Zip, é hora da soneca na casa de campo Ninguém está aqui Ninguém vai ver você Venha, venha Querida, para você Obrigada, que fofo Então, para onde iremos? Bom, eu não conheço o Zip Mas eu confio no seu gosto Então, estou me oferecendo para entrar na floresta Mais escura e assustadora Ouça, Zip Deixe você confiar no meu rosto hoje Estou me oferecendo para entrar no trailer E beber um chocolate quente Bem gostoso Ah, não posso Zip, ouça Relaxa Ninguém entende nada Como se você nunca tivesse tomado um banho de sol Não, não é mesmo? Ah, esse Ryan deu dinheiro para você? Não Você tinha que ter feito naquela hora Agora já é tarde demais Ah Ice Pizza, olá Duas limonadas de morango para nós Conheça o meu amigo novo, Zip Ei São os vizinhos da casa estranha? É, a nossa casa não é estranha É simples Escute, não quero que você faça perguntas tão estranhas Para o meu amigo Zip Então, nos dê duas limonadas de morango para nós É mais rápido Aham Aham Diana, talvez vamos para outro lugar? Não, Zip Vamos ficar por aqui Obrigada Então, vamos para uma floresta escura? Vamos, Zip Ah, isso temos que contar tudo para o professor Mike e chamar a polícia Não, não estaremos envolvidos nesse negócio de bandidos Ótimo lugar Não vamos ficar encharcados na chuva Sim Tão romântico E então, que encontro é esse? Um encontro amigável Ou é o começo de um relacionamento? Ouça, Zip Você é tão legal E você pode ir qualquer um dos meus literatores Você entende o que eu quero dizer Mas, assim, sabe Eu tenho o Smile, meu namorado E ele não está pronto para me deixar ir, na verdade Ah, sem problemas Eu consigo tirar você dele Mas, como, Zip? Qual é o problema? Pegue todas as suas coisas e vá para a minha casa Zip, é uma boa oferta Mas eu não posso Ainda não isso Zip, eu não te dei permissão para me beijar Então, bebê Mais dois beijos e você será como eu Ou eu serei como você Então tá Então, meninas, mais dois beijos Ou eu vou virar um zumbi Ou ele vai se tornar um humano Você o beijou? Sim, mas não foi com a minha permissão também Então, Diana, você decidiu O Zip ou o Smile? Conta Sim, Diana Com quem deles o encontro foi melhor? Eu não sei Porque os dois foram encontros muito legais Eu preciso pensar nisso até amanhã Galera, coloquem like Se inscrevam no canal Cliquem no sininho E aguardem nossa nova série legal E até breve A gente se vê Tchau, tchau Eu vou dormir Eu tenho que pensar muito agora Tchau